Saudações a todos, meu nome é Jezrael, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, veremos rapidamente a anatomia radiológica dos discos intervertebrais da coluna torácica. Temos aqui uma ressonância magnética, corte ponderado em T2 no plano sagital. Aqui os corpos vertebrais torácicos, aqui atrás a medula espinhal torácica e os discos intervertebrais que ficam nos espaços entre os corpos vertebrais torácicos. Então temos aqui os discos intervertebrais, você observe que a parte central do disco é branca, tem hipersinal, é o núcleo puposo e a parte periférica aqui, tanto anterior quanto posterior e nas laterais também, ela é mais escura, ela é preta, é o anel fibroso. Então observe aí, esse é o aspecto normal dos discos intervertebrais torácicos. Veja que os discos vão aumentando de altura de cima para baixo, da coluna torácica para lombar, os discos vão aumentando de altura. Aqui na sequência ponderada em T1, todos os discos são cinza, você não consegue fazer a diferenciação entre o anel fibroso e o núcleo puposo na sequência T1. E aqui o axial T2, a gente vê que aqui é corpo vertebral, aqui é disco intervertebral, a porção central com um sinal mais alto, mais branco é o núcleo puposo, ao redor é o anel fibroso, aqui é a medula espinhal, medula espinhal torácica e aqui atrás dela, essas estruturas que ficam aparecendo aqui, por vezes aparecem, é artefato de movimento do líquor. Essas estruturas aqui, medula espinhal, corpo vertebral, olha outro disco intervertebral e assim vai aparecendo os discos intervertebrais. Anel fibroso na periferia, núcleo puposo no centro, anel fibroso na periferia, núcleo puposo no centro. Lembrando que na parte mais superior da coluna torácica, é mais difícil de você ver o disco intervertebral porque ele é mais fininho. Então, anel fibroso na periferia, núcleo puposo no centro, anel fibroso na periferia, núcleo puposo no centro e assim por diante. Então, assim nós observamos os discos intervertebrais na ressonância magnética da coluna torácica. Agora aqui estamos numa tomografia computadorizada, reconstrução em MPR no plano sagital, pegando coluna torácica e lombar. E você observe que é difícil visualizar os discos intervertebrais da coluna torácica porque eles são muito fininhos, muito pequenos. E eles têm uma densidade muito semelhante à densidade aqui das estruturas do canal vertebral. Então, na tomografia, a gente não tem uma definição muito boa para avaliar os discos intervertebrais da coluna vertebral, principalmente da torácica. Observe que na janela óssea a gente vê muito bem as estruturas ósseas. Já os discos intervertebrais ficam todos cinza. E no plano axial, você veja que aqui é disco intervertebral, aqui é estrutura óssea. Como os discos são muito pequenos, muito fininhos, você não consegue vê-los normalmente na sua totalidade. Aqui é disco, disco, corpo vertebral, aqui disco, disco. Disco, ele está aparecendo assim em vários cortes porque está sendo cortado de maneira obríqua. Aqui é a margem posterior do disco. E aí você consegue ver um pouco mais de disco quando já chega na coluna lombar. Na coluna torácica, é um pouco mais difícil de você ver a margem dos discos. Ok? Então, nesse vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.